Há mais de 130 anos, Dom Melchor de Conte Toro espalhou um boato de que sua adega era habitada pelo Diablo. Tudo isso para evitar que seus vinhos continuassem sendo roubados. Curtir o momento a sós é muito importante. É quando a gente se desliga do mundo lá fora e aproveita para se escutar um pouco mais. É por isso que no vídeo de hoje vamos explorar a audição até conseguirmos sentir os sons desse momento maravilhoso. Fazendo uma pescada com molho cítrico que harmoniza muito bem com o Casileiro del Diablo Rosé, que também vai bem com queijos e pratos leves. Eu sou o Léo, sommelier não oficial da marca Casileiro del Diablo, um vinho que transforma qualquer momento comum em algo lendário. Antes de começar a cozinhar, vou me servir de Casileiro del Diablo Reserva Rosé, que surpreende por seu frescor e acidez. É muito fácil de beber. Você sente bem a presença das framboesas e dos morangos. Esse vinho vai muito bem com peixes, por isso vou preparar essa pescada com molho cítrico. Para fazer a crosta crocante, vou picar castanha de caju, castanha do Pará e salsinha. Coloco tudo em uma tigela e misturo. Tempero o filé de pescada com sal, pimenta do reino e as raspas de limão siciliano. Coloco um fio de azeite e por cima o peixe. Para dar mais sabor, pincela manteiga em cima do filé. Cubro o peixe com a farofinha de castanhas e levo ao forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 20 minutos ou até que aquela crostinha esteja dourada e o peixe ainda suculento. Em uma frigideira, vou saltear todos os legumes. Tempero com sal e pimenta do reino. Esse é o barulho do sucesso. Ainda na mesma frigideira, aqueço rapidamente o creme de leite e junto o suco de limão. Misturando bem para não talhar. Tempero com sal e pimenta. E para aproveitar esse momento a sós, eu vou colocar minha playlist favorita de jazz. E já comenta aqui para mim qual que é o seu estilo de música preferido para essa ocasião aqui. Eu não sei vocês, mas eu adoro ficar tranquilo aqui na minha sala, organizar uma mesa improvisada, escutar uma boa música, tomar uma boa taça de vinho e assim transformar um momento comum em um momento lendário. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima! Este produto é destinado a adultos.